Marcaram as costas do mestre Com a força do chicote Davam tapas na face Produzindo-lhe a dor Rasgaram as roupas do mestre Na presença de muitos Zombavam e riam Do mestre Jesus E a coroa de espinhos Marcavam sua fronte ferida Desprezado Humilhado O mestre Não reclamou Humilhou-se Foi em frente Por causa das almas Não olhou Pra si mesmo Mas negou-se Pelo pecador Suou gotas de sangue Pelos meus pecados Pela queda do sangue De Cristo Eu fui perdoado Eu fui perdoado Eu fui Tornou-se pobre Pra que eu fosse rico Tornou-se feio Pra que eu fosse bonito Tornou-se servo Pra que eu fosse príncipe E morreu E morreu Pra que eu pudesse viver Tornou-se pobre Pra que eu fosse rico Tornou-se feio Pra que eu fosse bonito Tornou-se servo Pra que eu fosse príncipe E morreu Pra que eu pudesse viver É isso aí Vou ficando Tornou-se